Salve, salve galera! Beleza pessoas? Sejam muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços e Chaveiro Trazendo sempre o melhor de consertos pequenos e médios e eletrodomésticos Galera, hoje está frenético o ritmo de trabalho aqui, galera, graças a Deus Bom, pessoas, o que temos para agora? Chegou para conserto, ventilador de mesa 30 centímetros da marca VentiSol, galera Meia boca aqui, ó, VentiSol O cliente trouxe para cá e falou que ele parou de funcionar, pessoas, né? Eu liguei aqui na energia, olha lá, está ligado na energia Está vendo aqui, ó? E estou ligando aqui a chave aqui em cima e nada de sinal Então vamos retirar aqui da energia, vamos retirar esta grade dianteira Gente, olha como é que está essa hélice, gente, está bem agarrada aqui dentro Por dedução por experiência, pode ter acontecido o seguinte A hélice ficou dura, o motor esquentou e abriu o termofusivo Mas para a gente saber disso, a gente vai ter que desmontar esse ventilador, né? Então o primeiro passo aqui, galera, vamos testar este cabo de energia Se está passando energia até aqui Ó, beleza Vamos inverter aqui o plug Está ok Então vamos lá, a gente vai desmontar o seguinte Vamos retirar esta hélice Gente, ela nem roda, ó Puxar para fora Eita, cheio de cabelo aqui Vamos retirar aqui esta grade traseira Deixar tudo aqui Próximo passo agora, gente, retirarmos este pino aqui Que é o acionador da sua oscilação Vamos tirar a capinha da chave E agora a gente vai remover esta tampa do motor aqui Vamos pegar aqui uma chave de fenda Começar por aqui Pronto, soltou uma Vamos soltar aqui a outra cravinha, que é aqui Ó, soltou duas Lado de cá Mais uma E aqui por último Pronto, soltou tudo O que a gente vai fazer agora? Puxar para fora A capa Beleza? Vamos Desmontar este motorzinho, pessoal E Achar o termofusível, né? Começando pelo capacitor Vou pegar aqui um botinho Para colocar todas as peças aqui dentro Para não Sumir nada, né, pessoal? Que ultimamente eu tenho andado meio desastrado Derrubando tanto parafuso no chão Ó Soltei o capacitor Vamos soltar agora aqui a caixa de redução de engrenais Ou caixa de oscilação Três parafusos Pronto, ó Soltamos todo mundo Agora a gente vai soltar estes quatro parafusos aqui Para abrirmos o motor, né? Um parafuso Dois parafusos Três E por último o quarto, né? Que fica aqui embaixo Então vamos lá, galera Vamos tirar este mancal aqui, ó Junto com Vamos tirar também esta capa aqui Eu vou explicar a vocês Por que, gente? Porque este eixo aqui, a parte da frente Ele tem a trava da hélice ali, ó Que é o contrapino Só vou colocar o parapunzinho de volta aqui Para não perder E vou mostrar para vocês Está vendo aqui, ó A gente precisa retirar este contrapino Para o eixo passar sobre o mancal Pelo mancal Pela bucha, né? Pronto Agora sim Retirar estes cabelos daqui E conseguimos remover A bobina Agora a gente vai localizar aqui O termofusivo E pessoas E já vou deixar isto aqui, ó Tentar deixar lubrificado Vou usar este óleo aqui de zingripante Só para soltar aqui, gente, ó Rapidinho Caramba Já vou lubrificar com o óleo correto Pronto Vou deixar aqui Limpar as mãos E vamos para A bobina Ou estator Olha o termofusivo aqui Já vi ele A gente vai cortar Vamos cortar aqui A amarração aqui, ó E aqui está o termofusivo, galera Olha ele aqui, ó A gente vai substituí-lo Vamos tirar ele fora Vamos decapar aqui Essas pontinhas Para a gente colocar o termofusivo novo Vamos usar A especificação dele Marca Então vamos lá, ó 130 graus 10 amperes 250 volts É o mesmo deste aqui, ó Mesma coisa Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui Uma perninha De cada O outro aqui é a mesma coisa Pessoas, isso aqui É o mais Como é que se fala Como é que eu vou expressar Essa frase para vocês, né Mais uma demonstração, gente Do que acontece Quando se não dá manutenção No ventilador, né Por falta de lubrificação Olha o que aconteceu Aqui está, ó Substituímos o termofusivo Agora a gente vai isolar Essas duas perninhas Aqui Vou usar picos solantes Vou fazer um Pequeno corte aqui, né Em dois pedacinhos Bem pequenos E aí E aí E aí Bom, pessoal, está aqui, ó Já isolei o termofusivo Agora vou fechá-lo Usando aqui Uma abraçadeira Muito cuidado para não arrebentar, pessoal Esses fiozinhos de alumínio Que isso aqui é uma desgraça para arrebentar, tá? Ele é muito fininho Galera, minha esposa passou aqui agora Fui buscar as crianças na cresta Daqui a pouquinho vai começar a festa A farra das bacurinhas Minhas duas filhas são mole, não Vocês conhecem e já sabem, né? Bom, está aí, ó Bobina refeita Vamos montar este ventilador Lembrando que aqui, gente É a parte da frente, ó Já vou deixar lubrificado ali Vou levantar aqui para vocês verem Ó Pessoas estão me perguntando Qual o tipo de óleo que eu tenho usado, galera Eu tenho falado várias vezes aí, tá? É o 10W40, óleo comum Óleo de motor veicular Bom, vamos colocar agora a bobina Com os fios virados para cima Nessa posição E agora vamos colocar o mancal traseiro Mais uma vez, ó Mais óleo aqui dentro Mais óleo aqui Pronto Vamos agora parafusarmos Vamos colocar só dois parafusos Transversais Para a gente poder Fazer o teste, né? Um aqui E outro aqui embaixo Bom, vamos centralizar agora Esse eixo Já mostrei para vocês Várias vezes Como que eu faço Pego uma chave De fenda E bato aqui, ó Para poder centralizar o eixo, né? Nas buchas Vamos fazer o teste aqui Parece que o rotor Do eixo aqui Está roçando Quando ele vem para trás Vai ter que colocar ali, gente Sabe o quê? Um anelzinho, né? Vamos ligar aqui da energia Eu nem sei por que Que eu tirei esse botão aqui Está vendo? Funcionando Beleza Bom Funcionou, galera Vamos desligar aqui da energia E vamos acabar de montar Esse motor Pessoas Vou falar para vocês Algo de experiência, tá? Pura avaliação De ventiladores Vocês sabem que eu conserto Inúmeros de ventiladores Vocês têm visto aí No canal os vídeos, né? Muitas pessoas me perguntam O que eu acho Desse tipo de ventilador O que eu acho Desse motor Tal, tal, tal Eu não gosto muito De criticar fabricantes Pessoas Mas Como as pessoas Me pedem conselho No que comprar Eu falo Não comprem Vente sol É um ventilador Muito fraco Dá muito problemas Tá? Vocês viram Um ventilador Super ultra novo Com esse aqui Já deu defeito Termo fluir Falta de lubrificação Mas enfim Não comprem Falei comprar Compre de outra marca Já conhecida Vamos colocar agora Aqui a caixinha De engrenagem De volta Vamos pegar aqui Os três parafusos E pega em cima O outro Pega aqui Nesta lateral E o terceiro Gente É junto com Essa braçadeirazinha Aqui E é do cabo De energia Ou melhor Invertir É do lado de cá Preso com esta Presilhazinha Aqui E por último O aqui Do lado Esquerdo Bom Agora O capacitor Pronto Motor montado Vou ligar novamente Para vermos ele Oscilando Deixa eu botar a hélice Essa aqui Para fazer um teste Vou colocar aqui O pino De volta O pino O pino O pino E o pino O pino E o pino O pino Beleza, galera Bom, galera, vamos continuar O próximo passo agora Será colocarmos O suporte da parte da frente Que é a mesma peça que serve tanto para receber A grade traseira Quanto a tampa do motor Prontinho Vamos colocar agora a tampa Pronto Encaixou as quatro travinhas Vamos colocar agora a grade traseira Que é esta peça aqui A trava da grade Vamos colocar a hélice Vamos limpar um pouco desta poeira aqui Agora sim Ela está soltinha Beleza Vamos colocar a grade E está aí, pessoal Ventilador montado Vamos colocar Esquecemos do pino do oscilador, pessoal Ele é parafusado Pronto Vou ligar na energia Para podermos finalizar este conserto Vamos lá Beleza, galera Ventilador funcionando 100% Após ter feito a substituição do termo fusível E também Lubrificarmos as suas puxas As mesmas estavam bastante ressecadas Mesmo sendo um ventilador novo Tá, pessoas? Vamos diminuir aqui a velocidade Para ver se está ok Beleza Bom, galera Então está aí Mais um exemplo clássico Falta de lubrificação Falta de manutenção Então o cliente quase que perdeu o seu ventilador Se não fosse o termo fusível Para segurar a temperatura E o mesmo abrir Para não queimar o motor Ele já haveria escangalhado Bateria escangalhada Não teria consigo Bom, pessoas Finalizando este vídeo Mais um videozinho aí Simples, prático Fácil de fazer Como substituir um termo fusível De um ventilador Este aqui é da marca 20 sol, né? 30 centímetros de mesa Beleza? Já vai logo aí Meu amigo É milhão de casa Se inscreve no nosso canal Que ajuda seu amigo aqui A expandir sabedoria E conhecimento Para os quatro cantos Deste mundão Beleza? E já se inscreve Ativa o sininho Já curte, né? Deixa um like bacana Para nós aí Beleza? E também comenta Então vamos finalizar Este vídeo aqui Gratidão por você ter ficado Até agora assistindo este vídeo Fiquem todos com Deus Vejo vocês nos próximos vídeos Vivo Rock